Olá, a dica de hoje vai ser sobre física o campo elétrico. Aqui nós temos um problema onde um ponto P, uma certa distância de uma carga positiva, Q, que está isolada no vácuo, o campo elétrico vai ter intensidade igual a I. Então, o campo elétrico vai estar localizado nesse ponto aqui. Como a carga é positiva, vai ser um campo de repulsão. Vou indicar aqui que o campo é um campo de repulsão igual a I. Se a distância for duplicada e a carga for dividida por 3, qual vai ser o novo valor do campo elétrico? A carga só foi dividida por três vezes e ainda continua positiva. Então, quer dizer que o campo elétrico vai continuar sendo de repulsão ou afastamento. Então, vou chamar de E' o novo campo elétrico. Então, nós temos as duas condições para poder fazer a comparação. Então, no primeiro caso, onde eu tenho aqui meu campo E, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual a constante eletrostática no vácuo, porque o valor dela é 9 vezes 10⁹ Nm²¹². Nesse caso, nós não vamos utilizar porque é um exercício literal que multiplica o valor da carga dividido pela distância ao quadrado. Na segunda condição, a carga foi dividida por 3 e a distância foi aumentada em duas vezes. Então, o que vai acontecer com o nosso campo elétrico? Então, o nosso novo campo, que eu vou chamar aqui de E', ele vai ser igual a quem? Ele vai ser igual ao valor da constante eletrostática no vácuo, que multiplica. Nossa carga agora passa a ser Q sobre 3, dividido pela nova distância. A nova distância, no caso, vai ser 2D, só que 2D². Isso vai fazer com que aqui nosso campo elétrico, o novo campo elétrico, vai ser igual a constante eletrostática, Q sobre 3, dividido por 4D². Então, 4D². Só que nós precisamos resolver essa divisão de frações aqui. Então, constante eletrostática vezes Q sobre 3, conservei a primeira, vou multiplicar pela segunda invertida. Então, a segunda invertida vai ficar 1 sobre 4D². Conclusão que nós chegamos é que o nosso novo campo elétrico, comparado com o primeiro, eu diria que o valor dele vai ser igual a K vezes Q, dividido por 12D². Então, observa que ele vai ficar 12 vezes menor, comparado com o primeiro campo elétrico daqui. Então, lembra que quando eu aumentar a distância, ela está elevada ao quadrado. Estando elevado ao quadrado, a redução do campo vai ser sempre maior. E aí fica a dica de hoje. Só não pode esquecer de que campo elétrico para carga positiva é um campo de afastamento, e o campo elétrico para carga negativa é um campo de aproximação. Tchau. Tchau. Começa. Volta. E aí Obrigado.